A Time Mania, o universo de 80 bolas numeradas, eram 80, vamos sortear 7 dezenas. Depois essas bolas retornarão para o globo novamente, e aí sim vamos sortear apenas uma dezena, o Time do Coração. Vamos falar então do valor da Time Mania. Olha aí o valor estimado, 5 milhões e 800 mil reais, hein? Caramba! Mamma mia, que maravilha! Concurso 1975. A Time Mania nós vamos sortear 7 dezenas, depois as bolas retornarão para o globo, e aí sim vamos sortear mais uma dezena o Time do Coração. Se acertar entre 3 e 7 acertos, leva o prêmio, e se acertar o Time do Coração, também leva a prêmio na Time Mania. Vamos lá, bolas posicionadas. Agora sim, a torcida em todo o Brasil, a Time Mania. Bolas posicionadas valendo! Agora, embaralhando. Globo girando, 80 bolas numeradas, 0,80. Primeiro número sorteado, 20, bola branca. Vamos sortear agora mais 6 dezenas, hein? Só foi a primeira! 64, bola marrom. Embaralhando, embaralhando, chegando na tela para você, 38. Bola cinza. 09, bola laranja. O prêmio estimado em mais de 5 milhões de reais, hein? Já pensou? 19, bola laranja. Próximo número sorteado na Time Mania, 61. Bola vermelha. Agora, última dezena, hein? Aquela torcida a mais! 30! Bola branca! Então, confira comigo os números sorteados da Time Mania. 20, 64, 38, 09, 19, 61 e 30. Senhoras auditoras, confirma os números sorteados da Time Mania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações. Como eu havia dito anteriormente, nós vamos recarregar agora o Globo, os números sorteados, para aí sim sortearmos o time do coração. Diogo, por favor, pode adentrar aqui no nosso palco, com apoio também da nossa Garota da Sorte. E vocês já estão vendo ao fundo toda a lista de times inscrita na Time Mania. E essa lista de times você também pode encontrar no site da Caixa. E agora vale a torcida em todo o Brasil, hein? Agora o bicho pega, hein? Nós vamos ter novamente 80 bolas numeradas de 0,80. Universo de bolas da Time Mania e vão sortear apenas uma dezena, apenas um time do coração. Vamos lá, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Evelyn. Bolas posicionadas. Valendo! Embaralhando o Globo, girando. Agora, acelerando. Atenção, saindo 45. 45, bola azul. Imperatriz do Maranhão. Pronto, aí desceu, 45. Muito bem. E eu pergunto aqui para as nossas auditoras populares que confirmem que o número sorteado 45 representa Imperatriz do Maranhão. Vocês confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado pelas confirmações.